A chuva mais parecia o mar invadindo a entrada das casas na Rua José da Paz, no bairro Nossa Senhora das Graças. E não dava nem para dizer que a enxurrada cobria a rua, afinal, nem rua existia. Entrar em casa era uma aventura, muitas vezes perigosa. Mas isso é passado. O direito à dignidade, que parecia impossível para os moradores, agora é uma realidade. A Rua José da Paz é o exemplo de uma gestão que dá dignidade aos moradores de Nossa Divinópolis. Resultado de quem acredita que é possível fazer mais. O primeiro desafio foi a contenção próxima ao córrego. O hip-rap, que aproveita pneus velhos presos em estacas, é o exemplo de uma técnica moderna, eficiente, econômica e ambientalmente correta. Feita a contenção, era preciso coletar a água da chuva. Duas galerias resolveram o problema. O detalhe importante é que toda essa estrutura de metal foi construída reaproveitando ferragens. Por fim, o calçamento. As pedras também foram reaproveitadas de vários outros calçamentos. Como contrapartida, os moradores fizeram os passeios. Aliás, com que satisfação fizeram isso? Afinal, quem não tinha rua para chegar em casa, agora pode ter até garagem. A entrega das obras, claro, foi motivo de muita comemoração. Cidade do divino, da fé e do amor. Cidade esperança, do verso acolhedor. Diminópolis, cidade feliz. 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 Obrigado.